E aí pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui para gravar mais um vídeo, uma reflexão. Não esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. E eu compreendi que viver realmente é ser livre, que ter amigos é necessário. Que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta você querer. Aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar nenhuma lágrima. Que os verdadeiros amigos, eles permanecem. Que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi, sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir. Que a beleza não está no que nós vemos, e sim no que nós sentimos. Que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor do que falar. Que o olhar não mente. Que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade. E o melhor é ser nós mesmos. Que o segredo da vida é viver. Então viva com abundância.